Goiás e agora é a hora de ver os gols dos brasileiros na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Bom, a gente começa pela Copa Libertadores da América e aí você está vendo no Couto Pereira em Curitiba o Fluminense fazendo 1x0 em cima do Grêmio. O Grêmio realizando seu último jogo no Couto Pereira dia 1º de setembro, dia 1º do próximo mês, volta a jogar em casa. E aí você está vendo o Reinaldo marcando dois gols e virando para a equipe do Grêmio 2x1 em cima do Fluminense. O Atlético Mineiro visitou o San Lorenzo na Argentina e o San Lorenzo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com gol de cabeça do Cuejo. Mas o Atlético empatou aos 12 do segundo tempo com o Paulinho que deixou tudo igual no placar, então a decisão das oitavas de final ficou para Belo Horizonte. Vamos agora ver Sul-Americana, o Bragantino jogando em Ribeirão Preto, porque o seu estádio não tem 20 mil lugares, acabou perdendo para o Corinthians. Giovani marcou o primeiro gol do Corinthians, Tales Magno, bom de bola, marcou o segundo gol do Corinthians. E o Elinho, o em São Paulo, bom de bola também, vai diminuir para a equipe do Bragantino. Jogos da volta, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, na próxima semana. Bom, vamos então à agenda da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, hoje tem Penharol e The Strongest, tem Botafogo e Palmeiras, jogo bom, e Tajeres e River Plate. Esse jogo aí na Argentina, dois clubes argentinos se enfrentando nessas oitavas de final da Libertadores da América. Vamos virar e a gente vai ver aí o Rosário Central jogando contra o Fortaleza, que é interessante. O Voivodo técnico do Fortaleza tem uma ligação muito forte, ele é de Rosário, a cidade é Argentina e vai enfrentar o Rosário Central. Tem LDU contra o Lanús da Argentina e tem o Palestino do Chile jogando contra o Independente Medellín da Colômbia. Isso aqui na América do Sul, mas na Europa, hoje é dia de Supercopa da Europa. O vencedor da Liga dos Campeões jogando com o vencedor da Liga Europa. Liga Europa que você vai ver aqui no campo da TV Sucesso Band a partir do final do próximo mês. Você vai ter 17 jogos da Liga Europa aqui no campo da TV Sucesso Band. Então, o vencedor da Liga Europa é a Atalanta, a Atalanta do Rafael Toloi, mas está machucado, não vai para campo hoje. Do outro lado, Liga dos Campeões é Almadri e esse é o time, estreia do Mbappé hoje. Courtois, Carvajal, Rüdiger, o Éder Militão e o Mendy. Chouameni, o Valverde e olha só o que o Karlan Tielotti, que era retranqueiro, mas ele foi mudando. Isso é legal nas pessoas, as pessoas vão mudando a cabeça, vão se adaptando. Ele vai jogar com o Bellingham, de um lado o Rodrigo, do outro lado o Vinícius Júnior e a estreia do Mbappé. E tem gente querendo o Hendricks nesse time aí, Tandara. Será que cabe? Não, não cabe. Não cabe, né? É bancão, é bancão o Hendricks. Esse é o time, um time muito ofensivo. O jogo acontece em Vassóvia, na Polônia e a Liga dos Campeões começando antes da Liga Europa, começa na metade do próximo mês. Interessante que agora o formato é diferente, entra um formato Liga. Então na primeira fase serão oito jogos. O time joga contra oito equipes diferentes, quatro em casa, quatro fora. Aí depois a gente tem os oito primeiros classificados e depois aqueles outros que vêm da nona até a vigésima quarta colocação se enfrentam e saem mais oito. É o novo formato tanto da Liga dos Campeões como também da Liga Europa. Ponto final, está chegando aí o Paulo Carmeira aqui em Goiânia e Boaparte do estado de Goiás com o seu Bande Cidade lá em Rio Verde. Em Rio Verde você fica na companhia do Rômulo César que está chegando com o Bande Cidade interior. O jogo aberto fica por aqui, a gente volta amanhã a partir do meio dia, mas parece que o Theo não quer terminar o problema. Não, eu quase fiquei no ar aqui. Forte abraço para vocês e cuidem-se bem.